Galerinha, novamente, professor Adhemar Nogueira com preciosa dica de redação. Agora nós vamos tratar com vocês de repertório sociocultural. Texto tem que ter repertório sociocultural. O que é um repertório sociocultural, professor? É a sua vida de, no mínimo, 13 anos de sala de aula. O seu repertório de leitura, de sociologia, de filosofia, de todas as áreas do conhecimento. Seja na sociedade, seja na sua carga de leitura. Coloque. Onde que eu coloco o repertório sociocultural, professor? Principalmente nos parágrafos de desenvolvimento. Se você tem dois parágrafos e deve ter esses dois no desenvolvimento, um repertório para um, um repertório para outro. Nesses dias que antecedem a prova, começa a raciocinar, começa a pensar, começa a catalogar. Faça seu portfóliozinho. O que eu posso utilizar para preconceito? O que eu posso utilizar para racismo? O que eu posso utilizar se caso for homofobia? E aí por diante.